Vai começar minha gente Esse bicho cabia aqui sem coisar, por que agora tá tremendo? Vai cá Vai cá Vai lá, dor Vai lá, dor É a polícia 12 horas e 4 minutos Começando mais um programa notícia de hoje Nessa tarde, quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021 Mandando um alô pro pessoal todo do Youtube Escutando a gente através do próprio Do canal da Jaramataia Turma da Jaramataia escutando a gente Muito obrigado pela audiência Escutando o programa A turma aqui do Face Já mandando aqui o alô Muito obrigado pela audiência Pessoal da Fazenda Nordestina Lá no Ciclo Góis Escutando a gente através da internet Muito obrigado Pela audiência E vamos aqui Ele tem notícias Falou para Carminha do sítio Sararoca Regina daqui Carminha Onde oi, viu? Olha o machante Décimo terceiro O salário dos vereadores em Macau É aprovado por 10 votos Favoráveis e 2 contras E na primeira vez Um vereador vai ganhar 10 terceiros Viu? É sinal que tem dinheiro A gente vai em Macau Deputado federal João Maia É o manageado em Brasília O deputado realmente João Maia Tem feito um diferencial gigantesco Em todo o estado do Rio Grande do Norte Tem participação Praticamente em quase todos os municípios Pode igual E que sirva de exemplo Para demais deputados Parabéns Deputado aí João Maia Carreira gigantesca Não é de hoje Que João Maia faz aí Pelo Rio Grande do Norte Continuiu assim Parabéns Fala com a Bezerra Defende frente ampla Para 2022 E admite se aliar Entre MDB e PDT O que mais? Pagamento do PIS Pazete Em 1.200 reais Começa em janeiro Veja quem vai receber o abono Padre interrompe missa Para abençoar morador de rua Que vem de oração O padre interrompeu a missa Pelo bom motivo É ruim quando o padre interrompe a missa Quando tem um pessoal com um carro de som No bar vizinho Tem um pessoal tocando música de campanha De política Uma briga Mas um morador de rua Estava pedindo oração Parabéns a esse padre Parabéns mesmo Que todos os padres Siga esse exemplo Governo implanta Sistema biomédico Para a emissão De novas carteiras Vai ser agora da verdade digital Vem minha gente China derruba em barro A carne brasileira De ministério da agricultura No Brasil O que mais? Polícia Federal cumpre mandatos Contra Cid e Ciro Gomes Com esquema de corrupção E a Polícia Federal está investigando Mas não quer dizer que Ciro e Ciro e Ciro e Gomes Sejam culpados Você se lembra o que a Polícia Federal Fiz com Lula Prendeu Não sei marroquês Casa Tibaia Casice E no fim doi nada Vamos aguardar aí o que vai acontecer Mulher descobre traição após 15 anos E até a fogo na própria casa Pois é A mulher descobriu que o marido estava traindo depois de 15 anos E tocou fogo na casa Não fazia isso não Não era para tocar fogo na casa Ou você se separa Ou você continua Você tem duas opções Não vá fazer atos de violência Tem casais por aí Que é um traindo um lado e outro traindo o outro O marido quando sai para trair Tchau menzinha E a mulher fica em casa Tchau meu amor Aí vai de um lado para o outro Mas não adianta viver com um disso Não minha gente Se não quer mais Não tem opção melhor do que separar Ok O que mais aqui Censo 2022 Editais de concurso Para mais de 200 mil vagas São divulgadas O que mais Idosa Tem cordão furtado E cai em calçado Durante a salta Em São Benês Mais de 45 mil famílias Aguardam o Auxílio Brasil Que já é uma realidade Nesse país E o parabéns aí Todo o pessoal E o Auxílio Brasil Tem a previsão até de subir Para 700 reais E se isso acontecer Melhor Melhora a vida das pessoas 700 reais Muita gente só via esse dinheiro Através de um creme amigo No empréstimo Se vendesse alguma coisa E hoje Pode ser a realidade No bolso do cidadão Ok minha gente Olha a mulher descobre traição Após 15 anos E ateia fogo na própria casa Será que ela agiu certo? Vou até perguntar já Já aos ouvintes O que aconteceria se Se Algum machão traísse Será que ia ateia Fogo na própria casa? Não era Regina Pouca um está aqui Uma mulher foi levada Para a delegacia Para ateia fogo Na própria casa Em Cambira A cerca de 50 quilômetros De Maringá No norte do Paraná Após uma discussão Com o marido Na manhã desta terça-feira Dia 14 de dezembro Os bombeiros De Apucarana E o caminhão Pipa Do município Combateu as chamas A residência Porém ficou Completamente destruída Na casa em Cambira Estava uma mulher O marido E os três filhos Do casal A mulher informou Para a polícia militar Que retirou as crianças De 3 e 6 anos E o adolescente De 15 Da casa E ateou fogo O homem não ficou ferido Pois não estava Na casa Estava na casa Do pai dele Aproveitou a ausência Do marido A mulher contou Que estava casada Há 15 anos Porém descobriu Uma traição Ficou nervosa E ateou fogo na casa Ela ainda Diz que estava Cansada De ser enganada E de sofrer humilhações A mãe A mãe foi levada Para a delegacia De Pucarona Também do norte Do Paraná Para fechar depoimento E deve responder Pelo incêndio Pois é Além do chifre A mulher vai responder Pelo incêndio E está vendo Era melhor ter se separado Então Fazer do mesmo jeito Bala trocada Não Como é que diz Rede Baralho Tem mais experiência Do que eu Não dói Bala trocada Não dói É isso Vou logo botar Cezinho Francisco Danto Que já está aqui Dizendo Ou botou algo Ou ele não almoça E muito medo Tomar banho E ele não quer ver Nem com fome Nem com fé dentro É com você Rede Baralho Boa tarde Meu amigo Wilson Oliveira Da Tierra Mataya Que fala Que é o Cezinho Da cidade Francisco Danto Eu quero mandar Um alô Para ele de São Paulo Do Guarulho A esposa dele Zé São Mariano Cére Belo Depois tem mesmo Negão da Rifa Fernando Miranda Paulo do Serra Candé Garim Rafael Roteiro Minha mãe D'Alpa Meus irmãos Gesséus O Cezinho O Sobre Pois é O cara Tocou A mulher Tocou fogo Na própria casa E aí É a solução Não Ainda bem que A criança Se fosse O Regina Que trabalha aqui Se o Machando Passasse chifre Ela ia tocar fogo Ela não ia Ia Regina Vem É o que a Regina É o que a Regina Se ele passasse chifre Você fazia isso Que conversa Não é só isso não I Não é só isso não Porque você tem um